E vamos lá pessoal, vamos começar os trabalhos aqui na feira de animais de Itabaiana, aqui no distrito Carietá Feira essa que acontece todos os domingos pela manhã E hoje é dia 21 de abril E estamos por cá pessoal, para registrar mais uma feira aqui para vocês Está lotada aqui, graças a Deus como sempre, uma feirinha bastante cheia, bastante animais Vamos ver a gente estar aqui e pesquisar aquele preço aqui para vocês E mandar sempre uma alusão aqui para o meu irmão Aito Boi, sua esposa Patrícia João de Mugeiro, né irmão Ferrinho, da gente Albuquerque Meu irmão Mário da Galinha, a galera toda aqui da feira de animais aqui de Carietá Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele likezinho para fortalecer o nosso trabalho Sempre agradecendo a parceria com a Prisma Possa, uma empresa de perfuração de poços Que reside em Campina Grande, atende três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Perfura até 150 metros de profundidade, devido aí até em 10 vezes no cartão É a Prisma Possa, hein? Falamos também em nome da Granja de Suíno Nazarene Lá você encontra suíno disponível todo o tempo, pronto para o abate Ou se você preferiu suíno já abatido, você que tem seu mercado, sua sopa, sua venda Quer comprar suíno para revender? É na Granja de Suíno Nazarene Vamos lá, pessoal, vamos chegando aqui Já começamos os trabalhos, né? E o patrão hoje está na ovelha É, ovelha Mas tem gado também ou não? Tem não, o gado tem, mas tem pouquinho de 100 gado Quanto é essa pareinha hoje? 950 950 a pareinha, dois machos? É, dois machos É, primeira de luta Vai ter um chorinho igual no gado ou não? Tem um cheirinho Tem uma correcinha Se não tiver, não chega lá, né? Não chega não Então está aí, 950 Primeiro, obrigado, meu irmão Valeu Tudo bom Uma luta Bom dia, meu patrão Diga, meu amigo Na luta Estou na luta, meu patrão Mais um dia, graças a Deus, né? No nome de pessoa Tem coisa boa hoje? Essa criação, tudo de qualidade Mas ele está tudo lixo Ele não está botando nem preço O pessoal não está botando preço, não Aqui hoje só tem lixo É o lotezinho do senhor aí, é? É É a partir de quanto? 350 a 400 350 a 400 E só se for para a criação com dinheiro Com dinheiro 350 a 400 aí, pessoal Lotezinho bom E aí, meu patrão? E a pareinha de bode hoje? Puxa para cá, moda o carro Está chegando gado aí Duas cabrinhas solteiras Quanto? 450 450 Aí, duas cabrinhas solteiras Só está aquelas duas hoje Primeira Valeu Valeu Na hora Vem, meu chefe Paridinha Paridinha com bodinho Com bodinho Para vender por quanto? 450 450 Já botaram preço? Botaram ainda não Mas vai chegar logo Chega Chega Estamos aqui para ajudar, né? Depois que você chega junto Sai Deus quiser Obrigado, não? De nada Obrigado você também Alô, meu amigo Na hora, meu chefe Primeira Alô, rapaz Pode mandar um alô Serrinha Na hora, meu amigo Está mandado aí a galera Serrinha aí Obrigada A turma toda A conta aqui, meu padrão Esse carneirão gordo 700 Agora é bom de redado 1.403 1.403 aqui, pessoal Agora o carneiro É gordo de redado Nossa Esse é bom de todos Eita, rapaz Obrigado, meu chefe Tudo de bom Mais bom de redado Por aqui, pessoal Olha outra coisa boa E aí, meu jovem E essa parede de luxo 2.300 2.300 Agora é bom de redado Carneirão de qualidade Primeira mesmo Gordo de redado Valeu, meu amigo Obrigado Tudo de bom Mais aqui também Tem umas cabrinhas Bastante animais bons Por aqui hoje Bastante animais de qualidade Paria boa aqui E aí, meu jovem Primeira E aí, vaquero Bom mesmo Bom de redado Com o pão não vendendo Agora é Pão vendendo Quanto? 1.200 1.200 1.200 é aqui, pessoal Olha que paria boa Essa é marran ainda Essa aqui já é cabrinha ou não? É mãe e filha Agora é uma paria de luxo Agora é uma paria de luxo Olha só a qualidade delas aí Primeira de redado Coisa boa Valeu, vaqueirão Valeu, vaqueirão Na hora, meu amigo Primeira Valeu, jane Valeu, meu patrão Bom dia Como é que tá Na luta Tá com o que hoje? Os três aqui É lá e aqui, né? Pra vender a quanto? 600 600 O loto Essa daqui Essa daqui 600 E essa e outra? É 300 300 Chora ainda ou não? Tem um chorinho Tem uma coisinha Paridinha essa aqui, ó Valeu, meu amigo Obrigado Só a porta aqui, pessoal Já fez o que eu andei um pouco A filmagem Tem uma boiazinha aqui hoje E aí, meu patrão Como é que tá? É uma fêmea? É um macho É um macho É um reprodutor aí, ó Conta esse boiazão Ah, tá comprando Tá comprando aí com ela, aí, ó Boiazão Primeira aí, ó Valeu, meu amigo Obrigado, hum Tá aí, negócio Meu filho, Lucas Lucas Daniel E Raquel Coisa da Paraíba Isso Coisa da Paraíba Lucas Moto Na hora Vende moto, troca Primeira Faz todo negócio Na hora, meu amigo Um abraço pra ele lá, ó Primeira Como é que é o carneirão hoje? Vai hoje com essas duas ovelhas aqui, boa Duas ovelhas boas Pode agender pra eu contar as duas? Tô pedindo mil e cem contas Mil e cem, hein? É Aí tem um choro, hein, com o resto Tem um choro, hein Aí tá, você tem que ver, né? Porque se não tiver o negócio do ride Não vai, né? Tá certo Tem que sair, né? Aí, ó Aí tem que pagar a pensão Bom dia, pessoal Tudo bem? Beleza, velho Tá com três aí hoje? É, tem aí, ó Seiscentos Seiscentos reais Seiscentos reais É mãe e filha aí? Paridinha aí com dois? Paridinha com dois aí Mas tem um choro, não Tem mais não, velho É o limite É, mas tá bom aí, ó Estourou mesmo Estourou já Aqui é bom tudo Aí, bom de verdade Obrigado, boa feira pra vocês aí Tudo bom na hora Olha que carneirão de luxo aqui, pessoal Primeiro Meu cheiro, bom dia Quanto é esse carneirão bom de verdade aqui, hein? Seiscentos pontos, pessoal Agora é um carneiro bom mesmo, ó É novembro, padrão Novembro ainda, né? Primeira muda Primeira muda, né? É um menino ainda É novo, irmão Mais novo que eu Seiscentos reais aí, pessoal Agora é bom de verdade, hein? Quanto cinquenta vezes Que eu não venho Obrigado, meu amigo Nada, meu amigo Valeu, meu Tem mais por aqui, ó Bom dia, meu patrão Na luta Mais um dia, né? Tá com um lotezinho bom aqui hoje É Ó aí Tem parida hoje? Tem parida Tem um carneiro gordo A partir de quanto aí, meu patrão? A partir de quinhentos A partir de quinhentos já tem? Olha aí, ó A partir de quinhentos Coisa boa Valeu, meu amigo Obrigado, irmão Boa feira, um abraço aí pra você E aí, meu jovem Primeira mesmo Paridinha? É Tem preço? É Quanto? Três e cinquenta Três e cinquenta Três e cinquenta Ah, tem um choro ainda Tem que ter, né? Aí tá sério Obrigado, meu amigo Tá aí Três e cinquenta Tem aquele velho choro aí, ó Hoje é a feira do carneiro gordo Quanto é esse aqui, meu patrão? Os carneirão gordo Quanto? Seiscento Seiscento aí, pessoal Agora é bom de redar da ilha, mano Carneirão de qualidade aí, ó Primeira mesmo Obrigado, meu amigo Vamos nele E aí, João Como é que tu tá, hein? Ô, João Mas o sol tá Eu acho que o sol tá encandeando, João Puxa pra cá O sol tá saindo Saindo forte aqui, né? Agora melhorou, João Ô, João Como é que tu tá? Bom dia Eu falei pra tu que eu vinha? Mais pressa, mais vim Hã? Tu não gosta de quando eu vim Nessa carreira, não Eu não gosto que você vim de carreira Eu fico preocupado com você Você tem que vir com o plastilhinho Você tem que ficar na sala Tomar um guarda Você tem que ficar na sala Mas assim Nas pressas não dá certo, não, né? Não dá certo, não Você fica preocupado Eu fico preocupado A gente não pode ser viado Tem que ser viado É verdade Ô, João Tem o que hoje? Só tem esses quatro agora Que eu vendei em real, cara Já vendeu A conta aqui, ô, João A gente tá certo Graças a Deus Ô, João, há quanto? Há quanto? Aqui é pra vender a trezento A trezento enrolado A trezento enrolado Ô, João Trouxe Já vendeu Graças a Deus Pronto, vai vender daqui a pouco É verdade Manda alô pra Zé João Diogo Mataram a canção Vindo pra cidade de Projeito Pra comer mil Zé João Diogo A irmã dele roupa Que é roupa de igualdade De marca Vai lá na minha irmã Mara Na loja dela Que ela tava vendendo roupa De marca Meu amigo Ferrinho lá da Taboca Meu amigo Seu expedito lá de Ibaúba Manda alô pra ele Que é o grande homem Amo aquele homem de verdade Lá do príncipe de santo Lá do príncipe de santo Seu lindo Manda alô pro senhor Seu lindo Que o senhor manda meu coração Não paga lugar, uéi Me amo de verdade Janito da Serra do Vangelo Daniel Macaparana Sando de Alegon Que Deus abençoe Todos aí que estão assistindo Aí o canal Meu sobrinho Braia Entendeu? Braia E Neto Neto O que é mais difícil Do Bé? Neto Eu gosto muito desse caba gordo Aquele caba gordo Eu amo ele de verdade Primeira Valeu João Tamo junto Jamil Ele ia vindo Não deu pra vim Aquele cara de verdade Alôzão pra Jamil Aí em ação Jamil Meu amigo Meu amigo do lado de Ferreira Dez sete ele vende Eu gosto de Ferreira Que é inhame bom e barato Procura meu gordo É o homem do inhame? Aqui é o ouro Já trouxe inhame pra minha mulher Engordou trinta aqui minha mulher Foi mesmo? Foi Vou botar dois Trouxe inhame Ô mulher Minha mulher tá com pelo filho E pro inhame que ele sai Aí tá sério E aí meu jovem Como é que tu tá aí? Tem hoje? Papai do bombo É do bamba? É do bombo Do bombo Quanto é esse bode em preto? Quatrocentos e cinquenta E aqui? A quanto? E aqui é seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta A pareinha O patrão tá comprando Ou vendendo pra ler Tô Os dois comprando Comprando e vendendo O que tiver E esse menino aqui é seu? É do rapaz aí É Parece mesmo Agora que eu olhei Turma de Ferreiro É Terra boa lá de Pernambuco Valeu meu patrão Valeu meu Tudo de bom Um abraço Valeu meu amigo Oi? Aí tá certo Valeu meu jovem Tamo junto E aí esse amigo Lótusinho bom aqui também pessoal Primeiro de luxo E aí beleza? Fala meu amigo Bom dia Tudo bem meu jovem Partido quanto aqui hoje? Quatrocento Quatrocento pessoal Olha que lotezinho Primeiro de luxo aí Bom de redado Capada padrão Tudo capadinho pessoal Os bolinhos tudo capados aí Show de bola Valeu meu amigo Obrigado Olha pessoal Tem um Agora tem um Carneiro bom aqui O sol quando tá saindo aqui Atrapalha um pouco Meu patrão Esse carneirão Agora aí É um carneiro de luxo Tá conseguindo Padrão esse carneiro Sessenta Rapaz Sessenta quilos aí De carne Conta ele Oi? Dormir Dormir Olha a pedida Olha aí Coisa de luxo aí Agora Bom aí pessoal É um carneiro de luxo Olha aí Matrão Os porquinhos do senhor Ah quanto hoje Matrão Dos cento e cinquenta Dos cento e cinquenta Ah esse porquinhos Monta todo aí pessoal Artei de cento e cinquenta Aqui Obrigado meu amigo É bom e barato Artei de cento e cinquenta Já tem E aí meu jovem Como é que tá o senhor? Bem Na luta Na luta é E aí Esse bodinho Já quanto E esse bodinho já quanto 450 A parede 450 E aqui Esse daqui é Quinhentos Quinhentos Tá comprando patrão Tá comprando aí Vou ver se sai negócio aqui Vê se sai negócio né Sai Vai chegar lá Vai chegar lá É um negócio aí Barrozei Bom ferrinho Hoje parece que tem coisa boa aqui Olha um lotezinho primeiro aí Partido quanto irmão? Partido de duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Acima Olha aí Todo preço aí pessoal Partido de duzentos e cinquenta Duzentos e setenta Enfim Portezinho bom aqui Do meu irmão ferrinho Ô cara Ele tá falando que o preço aqui Quem fala é o fregueiro Eu tô falando Vou comprar um correão Pô Ei Vamos dar um abraço pra galera Lá de Sapé Os galeguinhos do abacaxi Os galeguinhos do abacaxi Os galeguinhos do abacaxi Galego do abacaxi Manda ele mandar um abacaxi pra mim Manda ele mandar Valeu meu amigo Cara eu quero mandar um alô Pra Preto Preto Lá de Nazaré da Mata Preto Nazaré da Mata É Preto Motorista Lá da Nazaré da Mata Comprou os carreguinhos Pra ver seu canal Traz do canal Ele vai vir Buscar pra semana Que bom Pra Guga Um amigo dele Pronto Um abraço pra ele Pra família dele Na hora meu amigo E pra Junho Lá de Junho Lá de Junho Junho de Natuba Junho De Zé Novo Lá de Natuba Junho de Zé Novo É Também pegou Meu nome No seu canal E De vir Escolhendo Comprou os carreguinhos De hoje pra amanhã Pronto Vamos deixar o contato Novamente Exatamente Então um abraço pra ele Pra Junho Lá de Natuba E pra toda a família dele Pronto E o contato É 82 82 28 73 99 Falo novamente 82 28 73 99 Eu só quiser comprar carneiro bom Meu irmão ferrinho aqui Garantido É aqui Tem solteiro Tem gordo pra abate Tem pra ingora Tem todo jeito aqui Marito Boi Gente boa demais Ali é testado Vamos já filmar ele Vamos já filmar ele Junho de Mugeiro Tá por aí também É Tem um cabalá De Pernambuco Falou que Tem um irmão que quiser Pra ele Ele se vê Ele tem na minha casa Que a gente vai 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 Pronto Aí coisa boa Irmão aí tem coisa boa Olha meu irmão Boa feira Tudo de bom Obrigado Um abraço Tá pronta Na hora E aí meu patrão Como é que tá Primeirinha Duas fêmeas aí Agora boa de verdade Tá mojada ou não Não sabe não né Tem certeza não Agora duas qualidades aí pessoal Quanto é essa pareinha Uma feira de carreira 1.300 1.300 1.300 Tá pra Santos Na hora meu irmão Tá assistindo né Tá assistindo Primeira meia E esse frango aí Vai pra panela esse frango Tá quanto Quarenta contas Daqui a pouco Vamos botar trinta Tô tá aí ó Primeira meia Olha meu irmão Obrigado Tudo bom Hoje tem aves Por aqui também pessoal Hoje tem umas aves Aqui ó Do meu amigo Mário Da galinha Tem peru Bora Mário Hoje tem peru Recheado aqui Mário Ah põe aí Como é que tá hoje aí ó Olha os galos bonitos Olha os frangão Bonito aí Ô Mário A partir de quantos frangos Aqui hoje Pronto Os frangos a partir De trinta Quarenta Trinta Quarenta Isso Ô Mário Galinha agora Aquele preço Sessenta Setenta Né Aí as peru As peru As cento e vinte Cento e vinte Cento e trinta Tudo de postura Né Mário É isso Aí já tá quase se abaixando Né Isso Já temos salto Cantando pra pô Cantando pra pô Já Tem uns peru bons Bom Que coisa linda aí Peru de oito quilos Quanto mais um peruzão assim Duzentos contos Duzentos reais Um peruzão Vira galinha Vira galinha Frango bom de verdade Aí meu irmão Mário aqui ó E tem umas franguinhas de raça A quanto Mário A dez contos Bom de dia Primeiro dia Ô Mário Obrigado Mário Valeu Tudo de bom Vamos lá Sargento Tudo bem meu amigo A gente tá por cá aí ó É a feira das alvas aqui também De carietar aqui pessoal Tem mais umas por aqui ó Mais umas galinhazinha aqui Olha Tem pata aqui também Bora Batista E aí Como é que tu tá aí Tem o que hoje Nada Não tem mais não Não tem mais não Não tem mais não Não quero conversar com o Ramin não Ramin tá brabo comigo Tem galinha quanto hoje aí Tem galinha capiria aí meu irmão De quarenta reais Quarenta reais Trinta e cinco Olha aí ó Valeu Batão Obrigado Valeu meu irmão Tudo de bom E joga aí Tem desconto Tem desconto pro dono da feira Tem desconto eu não tenho Tem desconto pra joga pro dono da feira É isso aí Valeu Valeu meu amigo Tem mais por aqui aqui pessoal Tem mais galinha por aqui ó Bastante alva aqui pessoal Feira das alvas aqui Carietar Tem mais por aqui ó Fala meu amigão Bom dia Oi meu irmão Tem a partir de quanto aí hoje Quarenta Quarentinha agora boa tudo Pra vender ligeiro Aí tá sério Valeu meu amigo Meu irmão aí Bom dia meu irmão Tudo na paz Tudo na paz de Deus Graças a Deus né Vamos aqui em Batalhão Pra arrumar o pão de cada dia Pode Aqui na feira do Produtor Rural Que acontece todo domingo Aqui em Carietá Aqui onde você vende seus animais Vende boico Vende bole Vende galinha Todo tipo de animais Que você encontra aqui ó Amém meu irmão Aqui você encontra seus animais Aqui na feira Tem macaxeira Tem sarapatel Tem as barracas de comida E tudo um pouco E tudo aqui tem E quero agradecer primeiramente A Jesus Quero agradecer primeiramente Ao Senhor Jesus Que batalhamos pra arrumar o pão de cada dia E sem Jesus não somos nada Não cai o apoio do pé de pau Sem a permissão de Deus Tudo só acontece com a permissão de Deus Aqui não tem grande não O grande é Jesus Ele é quem pode tudo Ele é quem salva Ele é quem cura Ele é quem dá força Pra gente trabalhar Arrumar o pão de cada dia Batalhar e pedir a ele saúde Jesus derruba Todas as muralhas do mal Que se levanta Todas as muralhas da inveja Do ódio Do mal Serem derrubadas Em nome de Jesus Grande e poderoso É o Senhor Seja feita a tua vontade Amém meu irmão Quero mandar um alô Pra irmão Manel Lá de Serrinha Quero mandar um alô Também pra Delegado lá de São Paulo Pra Pepeu Pra toda a turma Que tá lá em São Paulo Tá vendo esse vídeo aqui Quero mandar um alô Pra eles Quero agradecer primeiramente A Jesus Pela chuva que caiu ontem Aqui na terra Graças a Deus Que nada não acontece É a permissão de Deus Amém meu irmão Vamos lá né Tem um lote aqui Vamos Ó irmão aí Tem quanto A vaqueirama ali Bora vaqueirama Com tudo ali ó Vamos trabalhar Aqui tem onze aqui Tem onze né irmão Tem onze E tem um anjo Um caminhão ali pra descer Ainda vai descer ainda Aqui tem onze carros Tudo macho né irmão aí Tudo macho Pedindo a mil e quinhentos A mil e quinhentos É A mil e quinhentos aí pessoal É um gado fazendo Quase seta rouba Em torno de seta rouba né Essa grande Essa grande aqui é sua também O gado de criar é barato demais É Deu uma baixada O gado de criar agora Se ajustou com o boi gordo Foi verdade Você hoje pode vender o boi gordo Pode comprar dois vizinhos Fazer uma feira E primeiro vender o boi gordo Só dá pra comprar o vizinho Pô irmão E tá aí Essa vaca grande também é sua Essa vaca grande também Essa vaca grande Tô pedindo dois seiscentos Dois seiscentos a vaca grande Tem uma conversa ainda Tem uma conversa Aqui eu cupei barato Pra vender barato Aí no No carro vai descer Tem quanto irmão? Eu não posso vender Perdendo Mas ganhando pouquinho Eu tô vendendo No carro tem quanto irmão aí? No carro ali tem mais Cinco quadras No carro ali Tem mais Vinte e sete carrotas Em casa? Tem O gado de fazenda Nova rouba Deixa o contato aí Meu irmão aí Nove 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 Quatro Quatro Zero cinco Quarenta E aí Primeiro meu irmão Viu? Conta aí pessoal Qualquer coisa Eu quero agradecer A todos os produtores rurais Do pequeno ao grande Do fazendeiro grande ao pequeno Que eu preciso de todos dois Verdade Agradecer àqueles que eu chego Na casa dele Na fazenda dele Vou pro morrer de gado fiado E ele me vende Pra eu ganhar o pôr de cada dia Eu quero agradecer Amém meu irmão Porque a melhor coisa do mundo É a gratidão É verdade É agradecer Porque acaba vendo O bicho fiado no cabo Acaba ver o pôr de cada dia É agradecer É verdade É verdade Acaba ter a confiança Pra eu ter que agradecer Um ajuda o outro Um ajuda o outro Verdade Quero mandar um alô também Pra turma do matador Lá também Pra todos Que estão lá batalhando Mandar um alô pra todos eles lá Na hora meu irmão E pra turma do Rio de Janeiro Também Que está assistindo esse vídeo Também A vaquerama Que está no Rio de Janeiro Pessoal Mandar um alô pra todos Primeiro meu irmão Então tá aí pessoal Qualquer coisa Entre em contato meu irmão Aí tu boi Deus proverá E aí tem coisa boa Deus proverá Deus é o nosso pastor Já não faltará O grande é Jesus Ele é meu retentor Ele é minha luz Ele é meu guia Amém meu irmão Glória a Deus Então tá aí Lotozinho bom todo Mais um loto Agora aqui tem um loto Primeiro também pessoal Boa de boa Tem um gado aqui Na corda também Tem outros aqui O sol aqui Quando sai pessoal Senta virar o celular Pro lado do sol Fica ruim a imagem Lotozinho bom Aquele no ovilha pessoal Rapaz ali Mas não sei o preço Dessa aqui Agora é um lotozinho Primeiro Tem quanto aí meu patrão A dois e quinhentos Dois e quinhentos a pedida Tem quanto Tem onze Onze Capa de revista Olha aí Tudo de raça Tudo de raça aí Bom e aí Da região mesmo Da região Da região aqui Do pacho daqui Diretamente de Itabaiana Dois e quinhentos a capital Dois endereços Mangabeira e Manaíra É a caca do bolos de torta Dois e quinhentos a capital